Uma moradora do Feitosa está sem água em casa, mas dessa vez não é problema no abastecimento lá na região, não. O fornecimento foi cortado por falta de pagamento. Mas olha só, isso aconteceu porque a Lívia, a dona da casa, viu a conta da água dela passar de 50 para mais de 300 reais. Isso teria acontecido após a troca do hidrômetro que a empresa, a BRK, instalou. O drama dela aumentou porque ela tem uma criança especial e não tem como pagar essa conta que da noite para o dia subiu tanto assim. O Alan Garcia conta para a gente essa história. As lágrimas de Lívia são de desespero. Ela trava uma briga com a BRK desde que trocou o hidrômetro, há três meses. De lá para cá, ela viu o valor da conta subir de 50 reais para mais de 300. E há três dias, a água não chega na torneira, porque a empresa mandou cortar o fornecimento. Depois dessa troca do medidor, eu não tive mais sossego. Eu não sei o que é dormir uma noite inteira sem pensar na BRK. Por quê? Porque a gente que trabalha com honestidade, a gente se aperreia muito. E isso é descontado em tudo. Aí o que acontece? A BRK, em setembro, ela não me deu conta e me deu o recibo de aviso de retenção. Aí, quando ela não me deu conta, no mês de setembro, no mês de outubro, eu marquei a primeira vez que eu fui ao já na BRK e pedi a conta. Quando eu cheguei lá, tinha uma conta de 330 reais e outra de 304 reais. As minhas contas aqui, eu tenho cinco anos nessa casa. As contas nunca passaram de faturamento 10, que é o mínimo e que é o valor da taxa mínima de 50 a 59 reais. Isso era o que eu pagava. Depois da troca do medidor, eles alegaram que era vazamento. Eu somei uma pessoa com a máquina, a pessoa fez a varredura na casa todinha e não detectou vazamento em canto nenhum. Eu, mesmo assim, troquei minhas torneiras, comprei torneiras novas e foram colocadas. A BRK voltou a me mandar o recibo, depois desses dois, no valor de 634 reais. Ela me mandou o recibo no valor de 59,90. Mesmo sem vazamento nenhum, não foi modificado nada, veio o recibo normal. Eu fui e paguei. Esses dois recibos eu contestei via PROCON. Eu estava esperando a audiência. Aí a BRK, o que é que fez? Cortou minha água. Imediatamente eu fui lá, marquei na sexta-feira para fazer acordo, só que eu não tinha levado o documento da casa. Aí eles disseram, venha na segunda-feira para você efetivar o acordo. Quando eu cheguei lá, elas já disseram que eu não podia fazer esse acordo, que eu teria que esperar a troca do medidor, que eles geram prazo até dia 31 de dezembro e a minha água foi cortada já. São três dias sem. Aí eles alegaram o quê? Eles alegaram que eu tinha que esperar essa troca de medidor pra poder regularizar a minha situação, pra poder fazer o acordo. Eu não esperei, pelo fato da água estar cortada. Aí fui lá na Caixa Econômica, paguei as duas contas, mandei pelo WhatsApp deles. Eles se recusam, eles já me ligaram hoje, se recusando a ligar minha água por conta do medidor. Na casa de Lívia, tudo é feito pensando no conforto da filha dela, que tem três anos de idade e enfrenta um transtorno mental desde que nasceu. Mas até a convivência com a criança, a BRK tirou. A menina está na casa da avó. A Laura, ela é uma criança com retardo mental nível 2 e a gente trabalha tudo em função dela. Ela é terapia, ela precisa duas vezes por semana ir às terapias e ao médico. E tudo gira em torno da saúde da Laura, da melhora da Laura. E aí eu me encontro impossibilitada de levar, inclusive, a minha filha ao médico, porque eu não tenho água em casa pra dar banho. Lívia vai passar Natal e Ano Novo longe de casa. A previsão de religar a água é no último dia de dezembro. Mas hoje, ela recebeu a visita de um funcionário da BRK. Ele disse simplesmente que veio aqui e só vê se eu tinha ligado o cano. Ligado de forma clandestina. Ligado de forma clandestina. Eu disse a ele que eu não trabalho com desonestidade. E é por isso que a BRK está atingindo o meu psicológico, pelo fato de não trabalhar com desonestidade. Porque está aqui, olha, está tudo pago. Eu não estou devendo nada à BRK. Agora eu peço, encarecidamente, que a BRK venha ligar a minha água e reveja a sua conduta diante da população alagoana. Porque se fosse só eu que estivesse reclamando, alguma coisa errada em mim teria. Mas é a população alagoana que clama, que clama ao governador, a quem for responsável, que clama a verificação junto dessa BRK. Porque das condições que estão, a população não aguenta. Que drama da Lívia, né? E assim, não dá para entender. Primeiro, ela contestou as contas. Então, a partir do momento que a conta está sendo contestada, inclusive, acionou o PROCON. Era possível cortar essa água mesmo assim? E ela pagou a conta atual, que já estava no valor normal que ela pagava. O que ela está contestando é essa diferença de aumentar. Esse daqui é 304. Aí tem uma outra que é 330. E veja que ela pagou. Mesmo não aceitando o valor, para não ficar sem água, ela pagou. Mesmo pagando uma conta acima do valor que ela está, inclusive, contestando, ela continua sem água. O pagamento foi dia 21. Olha só, exatamente ontem. Então, mesmo assim, mesmo pagando, a companhia disse que não vai ligar. E ainda foi hoje lá para dar uma olhada, uma olhada se ela não tinha feito ligação clandestina. Porque a gente sabe que tem muita gente que faz isso. A água é cortada, a energia é cortada, vai lá, faz o gato para ficar, exatamente, consumindo a energia mesmo com a água, enfim, mesmo com a conta cortada. Mas a Lívia disse, olha, eu trabalho assim, eu quero a justiça, né? E a gente foi lá até ela ouvir o problema dela, trazer o problema dela para cá e fomos procurar a empresa, a BRK. A BRK informou que vai entrar em contato com a cliente em até 24 horas para prestar maiores esclarecimentos sobre essa demanda. O fato é que ela tem uma criança especial, não pode ficar sem água, já pagou a conta que está contestando e mesmo assim a água não foi religada. Então, tem algo errado aí e a gente está aqui ao lado da população cobrando uma resposta efetiva, rápida, da empresa que é a BRK.